O meu fosca branco é o carro do amor Meia oito é uma doçura Para de ser controladora, para De revirar as minhas coisas, para E de jogar mulher na minha cara Quem atendeu não foi ela Amanhã de novo eu ligo Manda um beijo pra ela E um abraço apertado pra você, meu amigo Será que me esqueceu? Ou está fugindo e sofrendo como eu? Seu sorriso é falso e por dentro chora então Engana todos o mundo, mas não engana seu coração Mais uma vez é madrugada e eu sentado aqui Me afundando nesse bar, tentando te esquecer A cada gole de cerveja, dou de cara com a tristeza Você jogou no lixo A minha verdadeira história Seu beijo ficou na memória Como filme eu tô aqui Querendo despedir No sofá da sala você ia chorar E o pau quebrou Ali mesmo na sala Ela exagerou Ela me tacou o celular na cara O seu guarda sou o cara Que o senhor pensou ser vagabundo Sem saber que eu carregava Amor maior do mundo Foi a testemunha chale naquele momento O seu guarda pode ser até que o senhor nem acredite Agora chora Embora o meu amor agora chora Não adianta me querer, tô indo embora Você não soube me amar Você não soube me fazer feliz Lua Minha companheira Sempre está comigo Nessas madrugadas A me escutar